Senta agora, senta. Fica pra frente aí. Vai ser muconco. Tem que ter um grande cuidado nesse momento. Mesmo ele estando com os pneus furados, ele tentou fugir igual, né? Aí só parou porque o carro não andava mais mesmo, né? Vamos tirar da rodovia só. Tá sem roda? Vem lá, vai pra Alexandre. Fugiu por quê? Hoje nós vamos trabalhar na Unidade Operacional de Céu Azul. Fica aproximadamente 90 km da fronteira Brasil com Paraguai. E vamos fiscalizar veículos aqui e outros pontos ao longo da rodovia, como pedágio e outros locais que costumam ser bons pontos de fiscalização pra Polícia Rodoviária Federal. Abre a mala comigo, por favor. Beleza, pode ir lá. São de onde? Cascavel? O que será? O que será que? Aí tá bom, Márcio. Deixa aí. Ó, para aí. Tua CNH você entregou pra ele? É... Identidade? Eu perguntei se entregou o documento pra ele? Você falou que entregou. Eu perguntei se entregou, cara, ou não? Eu sou o nome do senhor. Senhor, você já foi preso, senhor. Já foi, né? Fala a verdade, cara. Cara, eu não vou achar nenhuma arma dentro desse carro. Eu não vou ser surpreendido. Um documento. Qualquer outro documento teu. Sabe teu CPF de cabeça? Abra o porta-malas lá pra mim, cara. Só levanta a camiseta e eu quero ver a tua linha de cintura. Vai, vira de costas. Vai lá. Vocês estão vindo aonde agora? Fosse? O que vocês foram fazer em Foz? Ah, fala pra mim. Fala a verdade. Vocês estão na casa do meu Deus. Ela mora onde lá? O de São Luís. São Terezinha. E o carro é de Foz, cara? Fica do lado aqui, ó. No cone ali. O teu bolso, o que que tem aí? Tá? Embaixo. Vou botar. Tá? Tchau. E aí